O Senhor esteja convosco, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, Glória a Vosso Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus. Veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serlesão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos. Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes, se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe, meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, porque me viste e acreditaste? Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que acreditar, para acreditar, diz que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutámos o Evangelho, que é sempre o mesmo, todos os anos, nesta festa, e que é o Evangelho em que Jesus institui o sacramento da reconciliação, que também podemos chamar o sacramento da misericórdia, ainda que todos os sacramentos são fruto da misericórdia de Jesus. Mas a confissão, de uma maneira especial, a gente toca esta compaixão que Jesus tem, este perdão de Deus que não se cansa de perdoar. Há algumas pessoas, eu ouço muito, um dos dramas de Portugal e da Europa, eu posso, eu acho, eu penso que seja o ter deixado de lado a confissão. Hoje em dia, ouve-se muita gente que diz, Senhor Padre, eu confesso-me diretamente a Deus, ou simplesmente não me confesso. Os padres são pecadores. É verdade, os padres são pecadores. Mas, acabámos de escutar. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. e àqueles a quem os retiverdes serão retidos. É verdade que só Deus pode perdoar os pecados. Mas o mais, o mais impressionante é, Deus quis dar a alguns homens este poder tremendo. Não foi só este, foi outro, não é? Fazer isto em memória de mim, consagrar a Eucaristia. E estes homens, a quem Deus escolheu, os sacerdotes, não são super-homens, não é que são homens também pecadores. Também se confessam. Mas Deus quis dar aos homens este poder tremendo. E por isso precisamos dos padres, porque precisamos dos sacramentos. É pelos sacramentos que recebemos a misericórdia de Deus. E hoje, infelizmente, nós abandonámos, como eu dizia muito, a confissão. Ficou de lado. Eu encontro com frequência pessoas que não se confessam. Eu pergunto muito às pessoas, há quanto tempo não se confessa? É uma das minhas perguntas mais frequentes. Porque quando conheço uma pessoa, para perceber como é que está, temos que começar por algum lado. E quantas pessoas me dizem, Senhor Padre, desde que me casei, Senhor Padre, não sei, há muitos anos. E como se este problema não bastasse, muita gente não se confessa muito, depois há pessoas que também se confessam, mas não se confessam muito bem. Deus quer perdoar-nos, Deus quer renovar-nos, mas temos que fazer a nossa parte. Deus, Jesus morreu na cruz, dá-nos o céu, se nós aceitarmos. Mas é preciso, como o bom ladrão, lembram-se da cena, não é? Há um ladrão que blasfema. E há outro ladrão que se arrepende, que olha para Jesus com fé e diz, Senhor, lembra-te de mim. No fundo, esta é a grande diferença entre a humanidade. Pecadores, pecadores, no fundo, somos todos. Não há ninguém que possa dizer, eu não preciso da cruz de Jesus. Eu porto-me com tanto juízo que Deus tem que me dar o céu. Se alguém disser isso, é sinal que não se conhece a si mesmo. Na verdade, todos, sem exceção, somos pecadores. Em São Paulo, todos pecaram. Diz isto na Carta aos Romanos. e mesmo Nossa Senhora, vocês, alguns pensaram em Nossa Senhora, agora. Ah, mas Senhor Padre, Nossa Senhora não pecou. É verdade. Mas foi também fruto da cruz de Cristo. Foi também um dos frutos, é um dom da graça de Deus, de misericórdia. Ela própria reconhece no Magnificat. Minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito e insulta em Deus meu Ahá! Então ela reconhece que a vida dela é misericórdia. Portanto, toda a humanidade precisa da misericórdia de Deus. Podemos dizer que toda a humanidade é mendiga da misericórdia de Deus. Não existe auto-salvação. E hoje há muitas doutrinas, muitos erros que passam a esta ideia. A gente vê livros de auto-ajuda, etc. Não é que a gente não possa fazer alguma coisa. Mas é preciso cuidado. Porquê? Porque a solução da nossa vida, sobretudo na raiz dos nossos problemas, do nosso pecado, só vem de Deus. Ou Deus nos salva ou estamos, podemos dizer assim, feitos ao bife. Precisamos de Deus. Somos todos mendigos da misericórdia de Deus. E para receber esta misericórdia, Jesus pede bem pouquinho da nossa parte. Bem pouquinho. O que é que Ele pede? voltamos ao bom ladrão. Um pouquinho de fé e de arrependimento. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E se virmos os evangelhos, os milagres de Jesus, tanta gente desesperada foi ter com Jesus. Jesus só pedia uma coisa. Não perguntava, tens ido ao sábado, à sinagoga? se fosse o Padre Lara, perguntava. Tens rezado o terço? Não havia terço ainda. Tens rezado os salmos? Tens ido ao sábado, à sinagoga? Tratas bem dos teus pais? Jesus não fez. A única pergunta que Jesus fazia era, tu acreditas? Acreditas neste amor e neste poder que vem de Deus? Portanto, aquilo que queria relembrar mais uma vez a todos nós é para ter acesso a este coração aberto de Jesus que é a nossa salvação é preciso ter fé. É preciso acreditar. Na segunda leitura São Pedro tinha palavras lindas. Dizia que a nossa fé é mais preciosa que o ouro. Mais preciosa que o ouro. Porquê? Porque basicamente nos dá o céu nos dá a salvação. Recebemos a misericórdia de Deus pela fé. E é muito bonito que São Pedro fala duas vezes de alegria e ao mesmo tempo fala de tribulações o fogo o ouro prova-se com o fogo dizia São Pedro. E por isso vocês não se admirem muito terem que passar assim umas aflições. Mas um cristão vive as aflições desta vida as tribulações do dia a dia com fé. E São Pedro acrescentaria e com alegria. Por isso em geral os portugueses têm um defeito temos muitas coisas bonitas os portugueses por exemplo gostam muito de Nossa Senhora mas temos outras coisas não somos nada de grandes exageros somos assim um povo comedido nada de loucuras mas depois temos umas coisas que são más que nos complicam a nossa relação com Deus uma delas é gostamos bastante de estar assim um bocadinho tristonhos gostamos de ter assim uns problemas de estimação uma vez eu vi um livro que alguém fez não era nem sei se era católico o título de um dos capítulos é porquê ser feliz se pode ser infeliz isto faz rir mas eu acho que reflete um bocadinho nós gostamos de ter um problema de estimação para ir para o café para falar à varanda com as vizinhas então ai está tudo mal as minhas costas e tal e começa a lamentela somos um povo que tem tendência para lamentela está tudo bem ah cá se vai andando nós gostamos destas expressões os nossos irmãos do Brasil que têm problemas como nós temos são um povo bem mais positivo bem mais alegre padre Toninho está tudo bem está tudo joia meu irmão é eles também têm os problemas da vida também dói as costas às vezes e a cabeça mas são alegres e e eu penso que aqui porque é que esta lamentela é má porque depois nós carregamos a cruz quer queiramos quer não de cada dia mas carregamos quase que arrastamos a cruz ai tem que ser não é e Jesus não quer isso e Maria não quer isso um cristão é alguém que leva a cruz de cada dia com alegria com amor a cruz faz parte da vida e a boa notícia e porque é que levamos a cruz com alegria e com amor porque temos fé sabemos que a cruz nos torna mais parecidos com G a cruz nos leva até ao olhem para os pastorinhos foi fácil a vida deles eles lamentavam-se Jacinta está tudo bem ai dói-me tantas pernas das ortigas não se lamentavam então esta segunda leitura de São Pedro convida-nos a isto carregarmos a cruz de cada dia com amor com alegria às vezes pesa Senhor Padre eu sei e então não pesou a Jesus pesou e Jesus disse-nos se alguém quiser ser meu discípulo toma a sua cruz todos os e siga não é quase todos os dias e nós gostamos muito de ser cristão mas essa história da cruz nossa Padre este dia estava a correr tão bem lá veio o Senhor o Senhor é um desmancha prazeres a boa notícia é esta é que a cruz para nós não nos tira a alegria da vida nem de sermos filhos de Deus nem de sermos herdeiros do céu a cruz se nós a sabemos levar com amor com fé é uma espécie de trampolim aqueles trampolins da ginástica põem e dá-nos conseguimos voar no amor conseguimos amar mais amplifica a nossa capacidade de amar e por isso Jesus disse um dia ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida e como é que Jesus deu a vida? com os braços abertos na cruz dar a vida dar a vida a cruz e dar a vida estão bem ligados não é? os pais sabem isto às vezes custa uma pessoa chegar tarde a casa e depois ainda é preciso fazer o jantar não é fácil não é? e depois eu estou a fazer o jantar e o meu filho caiu e partiu a cabeça ainda não é fácil mas quem souber carregar a cruz com amor tem um trampolim no amor a Deus e aos outros portanto façamos as pazes com a cruz e peçamos ao Senhor mais fé às vezes o que nos falta é fé porque não vemos na cruz a vontade de Deus não vemos na cruz uma ocasião de nos tornarmos mais parecidos com Cristo não vemos na cruz um mimo um mimo do céu e às vezes revoltamos às vezes até contra Deus falta fé falta fé mas voltando à confissão hoje trouxe-vos aqui uma pequenina citação do Catecismo da Igreja Católica todos já sabem que eu gosto muito quem é que já leu o Catecismo todo? da primeira palavra à última pouquinhos então uma salva de palmas para os que já leram e os outros têm mais um ano para o ano vamos perguntar outra vez é importante é importante conhecermos bem a nossa fé porque depois vêm as tempestades e quem não tem a bússola bem sintonizada vai por água abaixo as tantas já não sabem o que é que há de acreditar o que é que há de pensar o que é que há de dizer número 982 uma frase linda que se aplica bem à festa da misericórdia diz o Catecismo não há nenhuma falta por mais grave que seja que a Santa Igreja não possa perdoar nem há pessoa por muito má e culpável que seja a quem não deva ser proposta a esperança a esperança do perdão desde que se arrependa verdadeiramente dos seus erros Cristo morreu por todos os homens quer que na sua Igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que se afastar do pecado oh que frase maravilhosa no fundo podíamos sintetizar numa ideia para Deus não há pecados imperdoáveis nem há casos perdidos nem há pecadores irrecuperáveis ou seja há sempre esperança mas o Catecismo também diz há só uma condição se se arrepender e vale a pena pensar no arrependimento eu hoje os anos vão passando e acabo a pensar muitas vezes na questão do arrependimento porque é que muitas confissões não mudam muito a nossa vida porque é que às vezes recebemos a graça de Deus mas parece que a vida não passa da cepa torta porque às vezes falha o nosso arrependimento e o arrependimento pode ser mais ou menos ou mais profundo nós às vezes estamos um pouco arrependidos das coisas que fizemos e já é qualquer coisa já é melhor que nada às vezes não estamos nada arrependidos saímos e fazemos igual e não é uma questão de dizer porque às vezes até vamos ao Padre e confessamos eu até digo quais são os meus pecados mas no fundo não estou muito arrependido então o que é que eu faço Senhor Padre? Pede ajuda a Deus pede ajuda a Deus pede a Deus a graça de te arrependeres de todo o coração eu penso que é uma das graças mais importantes para todos nós e uma das que nos esquecemos de pedir mais vezes é raro eu encontrar alguém que me diga Senhor Padre eu tenho pedido muito a Deus que me dê um arrependimento profundo dos pecados que eu cometi é raro e ao mesmo tempo é das coisas mais importantes mais importantes e como eu dizia hoje de manhã o purgatório infelizmente é necessário em alguns casos por falta de arrependimento sincero existe algum mas não chega o nosso coração não está pronto para mergulhar no amor de Deus tem a linda ali é preciso ali apertar uns parafusos digamos assim e por isso peçamos a Deus esta graça e sobretudo antes de nos confessarmos além do exame de consciência é importante fazer bem o exame de consciência muitas pessoas não fazem depois vão confessar e não se lembram de nada Senhor Padre eu não me matei nem roubei mas se o Padre começar a perguntar há quanto tempo não se confessa ai não confesso há quatro anos quando a minha sobrinha fez a profissão de fé pronto e então foi à Bruxa não foi para fazer mal a ninguém não prejudiquei ninguém faltou à missa ao domingo olha só quando fui para a Suíça fui lá então mas lá não há missas há mas mas não fui ou quando fui de férias para o Algarve e a gente vai vendo e há muita coisa que infelizmente caímos e como eu dizia às vezes falta o arrependimento porquê? porque para o ano seguinte vai para a Suíça outra vez e lá se vai à missa ao domingo será que eu estava arrependido quando eu confessei? será que eu percebi que virar as costas a Jesus ao domingo é dizer que não ao céu? nós não percebemos no evangelho também se falava do domingo Jesus apareceu no primeiro dia da semana e no domingo passados oito dias no outro domingo Jesus aparece nós esquecemos o domingo não é um dia como os outros é um dia santo é um dia santo é um dia que é de Deus que é para Deus e quando as pessoas me dizem que vão quase sempre Sr. Padre e eu pergunto então e tem ideia à missa ao domingo muita gente me diz Sr. Padre vou quase sempre e eu digo e o seu patrão paga-lhe todos os meses ou paga quase sempre? porque se ele faltar um mês não gostas ninguém gosta se alguém nos falhar o ordenado um mês para nós é demais e temos razão porque ele tem obrigação de pagar o ordenado no fim do mês tem ou não tem? e nós não temos a obrigação de visitar Deus uma hora por semana para dizer que o amamos e que lhe agradecemos tudo o que ele fez por nós mas não é? não temos noção não temos noção do mal que fazemos e por isso como eu dizia às vezes o arrependimento é fraco eu até me vou confessar mas depois passado uma semana ou um mês faço igual como se nada fosse e às vezes ainda pior penso ah logo me confesso e portanto estou a confessar-me sem arrependimento sem arrependimento e por isso estou até a abusar da misericórdia de Deus aquilo no fundo às vezes é um pouco de teatro portanto cuidado 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 pedir a Deus a graça de nos arrependermos de todo o coração um problema diferente é às vezes há pessoas que estão verdadeiramente arrependidas mas por estarem presas a algum vício a algum pecado querem sair mas não conseguem sair isso é um problema diferente há muitas pessoas que desanimam Senhor Padre eu já confessei isto tantas vezes elas querem verdadeiramente sair estão arrependidas mas não conseguem sair do pecado com a graça de Deus com a oração vão conseguir é só uma questão de tempo o problema não é este que eu estava a dizer o problema é quando nós no fundo no fundo nos habituamos àqueles pecados confessamos mas na próxima ocasião faço aquilo como se nada fosse e aí falta o arrependimento e aí abusamos da misericórdia de Deus e aí a confissão não é válida sequer aí não é válida se falta o arrependimento a graça de Deus não entra no meu coração então que o Senhor nos conceda a todos é esta graça de irmos crescendo ao longo destes encontros que o nosso dia a dia cada vez nos vamos confessar sejam ocasião de manifestar a Deus o nosso sincero arrependimento sincero arrependimento o arrependimento é essencial para Deus poder para a misericórdia poder tomar conta do nosso coração sem arrependimento verdadeiro a misericórdia de Deus não entra na minha vida e por isso peçamos a Deus de todo o coração hoje agora nesta missa que nos dê sempre a graça de nos arrependermos sinceramente dos nossos pecados se isto acontecer há muitos pecados que nós vamos deixar de cometer porque podemos se quisermos podemos se quisermos seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo